Música Me ama pelando o cés se Cabocho pocho Cara de bruja Xer 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 Manaz lo comina y yo Manaz lo comina y yo Manaz lo comina Xer 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 Dame Xer Xer x Dame Xer Xer x Manaz lo comina y lo Manaz lo comina y yo Mano no signature Che, 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 dame che Che, 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 dame che Che tira kudos, tira, tira kudos, tira Tira, tira kudos, tira, 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 tira Tira barulá remo lá, remo lá, tamo lá, juven lá Vamos lá, remo lá, warm lá, vem lá Barulá, ce se for Beira aqui, chug desperate o partido A CIDADE NO BRASIL Ah, dandam, 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 dandam. Dandam, está de ventre, emana Maria, te leva já agora, Maria pia. Nos pelas com mangue, se jovem que chega, visio e familia, tu é vai te levar. Corre, 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 no banco tem urgência Doutoré, 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 doutoré